Chegou, bateu no meu ombro assim, ó, garotinho. Sou o Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Você não fez a tua inscrição, o que fez foi sua mãe e sua ex-namorada. Quando você passa da primeira audição, eu lembro muito bem da primeira audição, que o Thomas gostou, o Miranda gostou com ressalvas, gostou. O Miranda falou que eu ia ser campeão. Primeira vez que ele já tinha me falado isso antes, que a gente passa por outras baias antes. E eu arrumei confusão no ídolo. Eu furei a fila aqui no Ribalta e a galera queria me matar, me bater, sério. Caralho. Eu que cheguei bêbado, tirado, tocando, trabalhando. Eu cheio de ressaca, nego cantando e eu sentado no meio-fígado com uma garrafa d'água numa ressaca, meu irmão. Falei, ah, não vou enfrentar essa fila não. Não, pulei a grade e fiquei na frente de todo mundo. Ele entrou, não entrei, entrou, não entrou. Uma confusão, irmão. Chama o produtor, tira o produtor, leva ele lá pra dentro, levaram ele lá pra dentro. Aí eu cantei. Não foi pro Miranda, nem pra nenhum deles. Eu cantei pra outro produtor que tava lá, ele mandou chamar a filha do Silvio, mandou chamar outro produtor. Canta outra. Chamei, eles fizeram uma rodinha assim, tipo... Reunião de cúpula. É, reconhecendo os presos, que ficam do lado do outro assim. Aquele ali, aquele ali. É aquele ali? Não. Aí, fala, fala, fala. Ó, tu vai passar, tal, tal, tal. Não quero que você arrume mais problema aqui, tal, tal. Mas não arrumei problema, arrumou, tal, tal. Aí o Miranda tava andando lá por dentro. Eles ficam andando por dentro das baias. Eu tava parado assim, sentado. Tinha acabado de passar, ele chegou, bateu no meu ombro assim, ó. Garotinho. Fica na mãe aí que tu vai ganhar essa parada, hein. Caralho. Desse jeito. Fica na mãe aí que tu vai ganhar essa parada, ó. Pézinho no chão, já chegou aqui cheio de marra. Saiu andando. Caralho. Só falou isso. Aí quando eu apareci a primeira vez na televisão, que foi aquela... Na audição. Aí ele falou pra mim. Cara, esse moleque pode até ganhar essa parada aí, tal, tal, tal. E ele continuou falando isso. Esse moleque, sei lá, ele fala, esse moleque doido aí pode ganhar esse moleque cabelo doido, esse moleque doido, sei lá. Pode ganhar esse negócio aí. Eu lembro que depois da oitava semana, não, são dez semanas, a décima foi eliminado o primeiro. Na segunda eliminação dos dez participantes finais, ele chegou pra mim lá fora. Ele tava fumando um charuto, assim, a gente saía lá pra fumar. Saía lá de fora do estúdio do SPT. Ele tava fumando um charuto e ele chegou pra mim e falou assim. Guarda de bitos. Falei, não. Vou acabar com a tua vida. Vagaporraninho aqui mais não. É. Eu falei, não, pô, tô de sacanagem, eu não paro pra escutar, mas gosto, meu porra. Tá doido. Beatles e tal. Ele, não, tô brincando. Tu tá ligado que tu já é o campeão do programa, né? Falei, não tô ligado em nada, a gente não sabe de nada. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma naquela época. Eu não sabia que quando falava Leandro, a plateia, 70% da plateia gritava. Falei, pronto. Meu Deus do céu. Ganhei o programa. Mas aí eu falei, não, ganhei. Aí eu pensei que eu já tinha ganhado. Chegou na metade das eliminações e quem eu pensei que ia ganhar foi eliminado. Aí ali me deu medo. Quem que foi? O Ângel. Porra. Ali me deu medo. Eu falei, ih, mano. Eu pensei que ele ia chegar na final comigo, ou com o Lucas, ou... Sabe? Caralho, o cara foi eliminado. Aí eu comecei a ficar preocupado real com aquilo.